Às vezes você conta uma piada aqui que vem da fã e o cara te odia desse jeito. Mas será que é porque o cara não entendeu o que você falou? Mas é uma legenda aí. Agora tem piada. Não, é sério, é sério, é sério. Tem coisa, você conta. Não vem na cabeça agora. Antigamente a gente contava muito piada. 10, 15 anos atrás, um cara fala, puta, tem uma, cara. Eu aprendi uma e você contava para o carro. O carro eu tenho um também. E aquela piada que você me contou no passeio? Não responda a que passeio. Responda, lembro, lembro. Foi excelente. Me lembra. Foi Apple. Muito bom. Mas você lembra daquela que a gente se encontrou no rodeio? No restaurante? Essa aqui eu não sei. Vai, vai. Qual o rodeio? Rodeio pau na tua cara. Ah. Eu aprendi uma sete assim a última vez. Você acha bonito isso? Você acha que isso aqui não tem delicadeza nenhuma? Não tem nem fina. O piada é sério. Uma coisa, não é? É vergonha da profissão, Jacão. É, pode ser. Pode ser. Cuidado que você vai falar, se pôr para o emprego. Você sabe que eu aprendi uma música, você gosta dessas coisas de quinta série? Essa aí para você. Ela é do palhaço amendoim. Se você fizer esse corte depois, coloca essa parte, porque eu não quero que falem que eu roubei. Ele me ensina uma música muito boa. Pô, do palhaço amendoim não tem como ser bom, cara. É verdade. Nem vou falar. Desculpa. Não, agora fala. Agora começou, agora eu vou te falar. Ele fala assim, cara. É uma musiquinha. Vamos repetir, tá? Comigo? Palhaço amendoim. Vamos. Pega, mexa e bata. Eu termino. Peraí. Essa aqui eu te agradeço. Eu vou depois. Eu adorei. Deixa aqui que a gente vai levar em casa. É, eu vou levar em casa. De novo. Pega, mexa e bata. Henrique, conosco. Pega, mexa e bata. Pega minha chibata. Pega, pega minha chibata. Eu achei extremamente engraçado. Desculpa, corta isso na edição do podcast depois no... Porque eu tinha uma imagem de comediante que faz piada com coisa sutil. Eu tenho um, dois, mas é meio ruim nas piadas. É. Por exemplo, tem um... Tem certeza que vai levar em casa? Na cozinha tem muita bactéria. Bactéria. Sabe que bichinho é bactéria? É uma bactéria surfista. Corta dentro e na cozinha, que ela procura. Putz, não sei. Bactéria surfista. O que é que uma bactéria surfista procura na cozinha? Ela procura. O que, pô? Se for no restaurante dele, ia a saída. Não, a bactéria surfista. Ah. Que a tarefa tem alguém que ela procura. O micro-ondas. Eu não entendi essa daqui. A bactéria surfista. Ah, o micro-ondas, é. As micro-ondas. É, porque é uma bactéria. E aí procura micro-ondas, pô. É, micro-ondas. Putz, é burro pra cacete. Eu entendi essa aí, cara. E ele tá falando em francês. É, Gui. Mas quem me contou é Oliveira, do Mocotô. Você é péssimo, Mocotô. Não, a piada é boa. A piada é boa. É melhor que essa piada. Por isso que eu falei que era do palhaço menino. Porque se não der certo... A culpa é dele. Eu tenho meio assim, mas é meio vulgar. Mas você... Pode? Pode, pode. Posso? É um... Me contou hoje. Eu achei meio assim também, né? Aham. É... O cara passa 15... Três semanas em sair num barco. Eu tava desse jeito num barco, né? Acompanha o barco, hein? Ele sai do barco, vai lá... Entra num barco de menina. Eu quero estar desse jeito. Eu converso com a menina. Eu quero fazer isso. Balança. A menina falou, O que você tem? Eu falei, Eu passei quase um mês num barco. Eu não consigo me desacostumar. Estou acompanhando o barco. A menina falou, Nossa, Faz 25 anos que eu trabalho no cabaré. É meu bunho não mexe ainda. Mexe com o quê? Que eu trabalho com o quê? No cabaré. É ruim. É ruim, mas eu gostei. Tem as pedras que são. Eu cortei de uma forma elegante. É, elegante. É. Elegante. Quem tinha me contado essa piada já foi o Braddock. Cara, acho que ele tá certo. Eu sou burro, meu. Conhece o Braddock? É. Vocês são... Mas você tá falando que... Qual, qual, qual que é? Conhece o quê? O Braddock? Tu conhece o Braddock? Qual o Braddock? Aquele que te come ouviu no rock. É. É o irmão do Mario. É. O irmão do Mario. Que é primo do Alex. É isso mesmo. Irmão da Verônica. É. A Verônica. Oh, oh, oh. Cacha sério, a Verônica. Ora. É o Mario, o Mario. O Mario é o clássico, mas... Aquele armário tava fechado. A Verônica? A verônica? A verônica eu não conheço. É, a minha piroca é eletrônica. É, faz sentido. Mas você tava falando que, assim, o humor do francês é muito diferente do humor do brasileiro. E é interessante porque, assim, bom, com todo respeito, com todo respeito, você é um cara muito divertido, cara. Está... Bom, não sei. Eu venho aqui e me diverto, mas se não o resto do tempo, não. Tá. Mas vamos lá. Quando você tá aqui, os momentos que eu tenho perto de você, você é um cara divertido. Sou. Tá. O Paul, ele consegue fazer uma plateia brasileira rir. Não é Paul. É Paul. 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 Ah, obrigado. Paul. Ninguém sabe meu nome, cara. Ninguém consegue. Desculpa. Eu tenho que sempre... Paul. Se eu falo Paul, não entendo. Se eu falo Paul, piorou. Paul. Se eu falo Paulo, também não. Paulinho. Eu tenho que só letrar... Não, mas... Eu tenho que só letrar, cara. P-A-U-L. Como se fosse uma sânia Wi-Fi, velho. P-A-U-L. Imagina o nome. P-A-U-L. Não tem significação nenhuma. Nenhuma. Por isso que eu chego nos interfones e falo Valdeci, cara. O Paul. Paul. P-A-U-L. Como é que fala o teu nome completo? Como é que um francês diria teu nome completo, Paul? Paul Cabane. Paul Cabane. Belo nome, né? É por isso que eu vim no Brasil, porque também... Por isso que eu... Pra te responder... Meu nome completo é Henrique Jacquin completo. Henrique Jacquin completo. Completo. Ah, esse é completo. Tá. É por isso que eu vim no Brasil pra fazer humor, porque na França meu nome não tem nenhum estilo. Você sabe disso? É, muito. Paul Cabane parece escoteiro. Maravilhoso. Parece que ele faz roupa. Não, mas isso no Brasil. Não, não. Não, as roupas não. Mas na França nenhuma. E aqui que você fala Paul... O cara não tem casa. Nenhuma. Você fala Paul Cabanes... Paul Cabane. Aqui tem muito mais estilo, cara. Aqui parece... Paco Rabano. O Cabano. Não, deve ter um jogador de Woodby. Cabano. É. É. Sim. Maravilhoso. Woodby. Sim. Maravilhoso. Mas é... Não tem um charuto, não? Tem, porra. Como é que não, cara? Eu só não... Só que o maçarico... Não, mas eu acendo com isqueiro, hein? Qual que você prefere? Escolha aí. Eu vou preferir esse... Eu não sabia que tinha essa opção no Flow de vir e de pedir um... Tem um charuto? Ah, eu aceito. Puta, ele dura. Tem outro? Então eu vou ter que tomar também. Vou ter que fumar também. Vou fumar, hein? Eu não estou com pressão. Obrigado. Deus te deu em dobro. Qual que é o melhor? Não sei, cara. Eu não anjo de charuto. O que é que te deu esses... Cara, isso aqui foi um presente de uma empresa de engenharia que trabalha com a gente aqui. Aqui, ó. Ah, tu tirou no dente? Já. Estou acostumado, hein? Caraca, o cara é bravo. Não, mas já me botou no chão, ó. Mas deixa eu ver. Essa parte tem que cortar, né? É. Tu está cortando demais, talvez. Tá. Assim? É. Boa. E aí? Dá a ideia de tesoura aí. Agora eu fiz isso que é herói. Ah, e agora tem que acender, né? Qualquer parte, assim, né? Paulinho. A parte que eu cortei, eu... Chamar de Paulinho. Vai se fuder. Esse nome é mó difícil de falar aí, pô. Ninguém me chamou de Paulinho. Ele falou de Paulinho. Paulinho. Eu acho horrível. Paulinho parece... Paulinhozinho. Cadê? Me dá um chiqueiro aí. Parece um cara de... De pau pequeno, né? Paulinho. Paulinho. É, mas não é num condiz? É. Vamos acender isso aí. Normalmente é mais animada aqui. Eu sou meio decepcionador. Normalmente é mais... Deixa eu te perguntar. O lado que eu cortei é o lado que eu tenho que acender? Não. Esse é o lado que você cortou, o lado que você puxa. O ar. Onde você cortou, você botou na boca. É. Isso. Você cortou aqui. Assim. Não é proibido fumar desse jeito no programa, não? Não? Beber, fumar... A gente pode fazer o que a gente quiser, cara. As crianças vão dormir. Tudo que a gente... Não tem criança assistindo a gente. Não? Uma criança não consegue entender o que você fala, Jacã. Eu acabei de mandar mensagem para minhas filhas. As crianças me adoram. Você está tudo enganado. Não, elas gostam de você porque elas assistiram Ratatui. Eu gosto muito de mim. As crianças são meu público. As crianças são tudo de minha vida. Eu também gosto muito de criança. Só que os assuntos que a gente... Corta essas falas exatamente deles dois assim e corta agora. Só para ver o que dá na internet isso aí. Até o próprio formato do programa não é muito legal para criança. As crianças gostam de, sei lá, um troço mais rápido, sabe? A gente aqui está falando da vida e fumando charuto e tomando negócio, então... Tem certeza que não tem criança nenhuma. Tem. Tem. Então eu posso falar aqui o que quiser. Com certeza. Então comentam se tiver crianças. Eu vou ler os comentários para ver se tem. Estou curioso de saber. Escuta. Se bata bonito. Cara, com menos frequência do que quando eu era jovem. Me se bata? De vez em quando. De vez em quando. Sim. Quanto se cobra? Que isso, cara. Um almoço completo, tudo liberado no presidão. Aí vai. E o Marcelo Machado acabou de falar. Tenho seis anos. Mentira, pô. Repita a piada. Não, mas é de idade dele mesmo. É idade dele, não é? Duvido. E pô... Vê o esquema rapidinho, chefe Henrique, por gentileza. Tu gosta que... É preciso acender bem o lado, os lados, né? É. O meio, assim, vai dentro e queima dentro. É, bom. Eu preciso fazer direito aqui, então. Eu não sou muito cara do charuto, não. Pô, a última vez que eu conversei com um cozinheiro aqui... O que foi? Eu conversei com a Paola. A Paola Carrossel, minha amiga. É. E aí, quando eu comecei o programa, eu a apresentei como chefe. E ela me deu um... Não foi um esporro, mas ela me explicou que é pra chamar de cozinheira. É. Fazer uma escolha dela. E você? Por qual motivo? Mas eu acho... Eu vou te falar. Eu não tenho vergonha de me chamar de chefe. Porque eu sou o chefe. O que é o chefe? O cara aqui do meu restaurante, todo mundo me chama de chefe. Eu não permito que ele me chamasse de outro jeito. Porque dentro do restaurante, eu sou o chefe e não tenho democracia. Tá certo. É. Porque senão, vira uma bagunça total. Eu dou o caminho. Eu tenho gente que são responsáveis, que eu respeito muito. De todos os meus restaurantes. Tem um cara responsável. Que seja um braço direto meu. Eles são chefe dentro do restaurante. E todos me chamam de chefe dentro do restaurante. Mas o chefe sou eu. E eu sou cozinheiro. Minha profissão é cozinheiro. Mas a minha função de hoje, eu sou chefe de cozinha. Porque eu administro. Eu dou o caminho. Eu faço os cardápios. Eu falo se é bom ou se é ruim. Eu resolvo os problemas. E eu tento menos problemas. Eu tenho hoje muito menos. Porque tem gente muito bom. Mas isso só não precisa de dar, não é? Mas isso aqui é uma forma de se valorizar. Eu não quero assim mais chamar de chefe. É bobagem total. Porque a negócio que a gente chama de chefe, eu conheço a Paola. Mas por que ela não quer? Não, ela disse que ela não é uma cozinheira. Não, mas eu não acho que ela é cozinheira. Mas por que? Porque ela não... Ela disse que... Ela me explicou isso que você está falando. E ela disse que não desempenha essa função. Como você chamou depois de cozinheira? Não, eu chamei de Paola só. Não é porque você não chamou de cozinheira, então você é de cozinheira. É porque quando vem um doutor, eu não fico chamando de doutor. Eu chamo pelo nome mesmo. O que é ser doutor? O doutor é o cara que estudou a ponto de fazer um doutorado. É um doutor. Mas tem muito aqui no Brasil. Porque eu, por exemplo, eu vou no posto de gasolina. Meu pai com uma notada de 100, o cara me chama de doutor. É verdade, é verdade. Se tu falar isso, o tanque, doutor... Muitas pessoas me chamam de doutor. Eu nunca avisei o pai na escola. Dá para ver? Mas essa função, tu desempenha... Hoje você tem o bar, tem o presidão, tem o que mais? Eu tenho o Savard. Esse eu não conheço. O Savard é um restaurante que é maravilhoso. É teu, óbvio que tu vai falar que é maravilhoso. Não, não, é muito legal. É bom, é bom. É um bistô bacana. Assistei em Paris. Tenho a maior vontade de conhecer, cara. Eu achei muito legal. Coisa bem francesinha. Bistô, preço justo, bom. Sempre notado. Sempre notado. HW, equipe boa. Só que é só de manhã. É só no almoço, né? Não, vamos jantar. Ah, é? Tem o Vieira, que é o meio da tudo. Tem o Samuel, que está lá na recepção. Tem o chefe, que é extraordinário. Você pode chamar o chefe da mesa, ele vai lá. Legal. Estou por um nome dele. Rodrigo. O Rodrigo acabou de ser pai. A mulher dela acabou de ter filho. É diferente. Agora ele vai, ele paga, mas ele nunca sabe. Você vai no presidente, tem o Ronaldo. A Dílio está responsável do salão. E tem a Michel, tem o sommelier, tem o barman. Todos são responsáveis. E todo mundo assume sua responsabilidade. Você vai no Lutência, tem o francês, o Guião. Tem o chefe, o Marcelo. Tem o barman. Vai no bar, tem o Paulinho. E depois vai no steak beef, porque tem uma recepção que se chama steak beef. Se me falam do bife, mas tem uma recepção que se chama steak beef, que é na rebosa. Esse é teu, esse é teu. Você tem quantos restaurantes? Hoje a gente tem cinco restaurantes. Quem é a gente? Porque eu tenho um sócio. Ah, é de todos? A gente é um sócio. Todos? A gente faz tudo junto. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então fica esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado. É meu merréco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão.